Com uma população de pouco mais de 5 milhões de habitantes, a maior parte dela concentrada no sul do território, a Finlândia é um país nórdico, que já fez parte da Suécia e também da Rússia. Aproximadamente um quarto da superfície finlandesa, que é a quinta maior entre os países da União Europeia, fica na zona do Círculo Polar Ártico. Por aqui, durante boa parte do ano, faz muito frio e tudo isso, inclusive, é um pouco representado na própria bandeira finlandesa. O branco, que ocupa a maior parte da bandeira, representa a neve, o gelo. Já as faixas azuis simbolizam os lagos, que são abundantes aqui no país, e também o céu. A Finlândia foi um dos primeiros países a aderir à União Europeia e também a adotar o euro como moeda oficial. O país tem um primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e também um presidente, chefe de Estado, que é eleito pelo voto popular para um mandato de seis anos. As mulheres finlandesas foram as primeiras na Europa a conquistarem o direito a votar e também as primeiras no mundo a conquistarem o direito a serem votadas. Inclusive, esse fato foi destacado pela presidenta Dilma Rousseff na ocasião da última visita do primeiro-ministro finlandês ao Brasil, que aconteceu em 2012. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto. A Finlândia, João Pedro Neto.